Normalmente os caras mais humildes aceitam mais a minha mensagem do que os magnatas milionários É isso que eu tô querendo dizer, é isso que eu tô querendo dizer Não, não, você entendeu errado O magnata milionário, esse merece Renato, quando você fala assim, que nem o filho consegue pegar os seus bitcoins, né? Nem lhe matando Você não tira na sua cara e não recebe um centavo Você não... Que é outro ativo antes da história da humanidade? Que seus filhos lhe matavam e não recebia nada? Não, isso não Não, quase Não, eu queria perguntar pra você Como que você deixaria herança pro seu filho, pra sua filha? Como que você faria? Você tem conta no Gmail? Tenho A maioria dos e-mails tem um negócio lá que chama configurações de inatividade, né? Isso é inactivation settings Não tem? Tem Você já utilizou isso alguma vez? Nunca Se você morrer agora, você não gostaria de deixar uma mensagem pra seus filhos, seus filhos pequenos Que não tem... Tem muita coisa que você gostaria de dizer a ele que não tem como ele receber É bom você dizer a sua mulher, a sua mãe, olha, ele tem uma policy tal Não sei quem me deve X, eu tenho que pagar X, eu não sei quem A conta de luz tá no negócio, eu tenho um conto em que tá nos bancos Não é bom você dizer isso ou não? Sim, com certeza É grátis É grátis Inclusive, se em vez de você escrever no e-mail Você escrever num PDF e criptografar E já adiantar as cenas pras pessoas Nem é o Gmail, nem quem vai dar seu e-mail vai poder ler essa mensagem, não é isso? É de graça o que eu tô falando pra você Aqui, isso ensina a fazer isso aqui e muito mais Isso aqui não ensina só a comprar Bitcoin Ensina você a fazer autocustódia O que vai mudar a sua vida não é você comprar Bitcoin, não É você fazer autocustódia corretamente com o Passphrase Que a polícia, juiz, qualquer um pode brocar a sua casa Botar você na cadeia E se você não abrir o bico, você não perde um real, não é isso? Sim, isso é inegável Não, é legal até você falar isso daí Porque muitas pessoas falam assim Mas é de graça fazer isso ou não é? Você não gosta? A gente começou sobre o Inactivation 7, não foi? Na vez que a gente bateu o papo lá É de graça ou não é? Sim, é totalmente de graça, claro Se você botar uma senha forte de 20 dígitos Tem como o Gmail quebrar o seu PDF? Eu não sei dizer 100% Eu não entendi tecnologia, claro Ia ter um custo absurdo, não é isso? Pois é E mesmo brocando isso, você não vai dizer o dinheiro, as palavras são Você vai dizer onde está as palavras Você vai dar dica da Passphrase, não é isso? Aí vai fazer um mapa do tesouro pra pessoa? Não, não disse até estamento, não é bom? Você ter uma disposição de uma vontade ou não? Sim, sim, sim Qual é essa? Você não quer dizer a sua mulher que conta você tem banco? Sim, com certeza Inclusive, sua mulher, seu irmão, não sei quem você confia mais Às vezes a mulher entra lá e vai se surprear mais do que a sua morte, não é velho? Às vezes você vai mandar outra pessoa que você confie mais, não é isso ou não? Você tem mais intimidade, não é? É mentira o que eu estou dizendo? É de graça, velho É de graça, hoje em dia O Bitcoin é o dinheiro que é transmitido por qualquer meio de comunicação Hoje em dia a comunicação, o custo tende a zero, porra Se você faz e-mail e manda e-mail, é de graça, não é isso ou não? Apenas o custo do teu tempo Que, como o tempo é pequeno, ele passa a ser irrelevante, lógico Porra, pra você deixar uma mensagem eterna pro seu filho se você morrer, velho Inclusive, o ideal é que nisso Você tenha, inclusive, a senha do seu e-mail Você pode mandar pra diversas pessoas E com diversos prazos Você pode mandar pra, sei lá, seu irmão, seu pai com três meses Seu pai com três meses Com seu irmão em seis meses Se eles não tiverem acessado pra sua mulher em nove meses, não é isso? Não, cara, eu acho que... Não é legal isso daí? Tudo isso que ele fala é bacana Porque, Clodin, você pode mandar só pra sua mulher, você morrer, sua mulher, sua filha se fode, não é isso? Ou não? Exatamente, né? Tudo isso que ele fala É, cara, é inegável Ele tem que inventar, Clodin, que pode morrer várias pessoas Não, ele tem que pensar igual na parte econômica É inegável tudo que ele fala Do custo É inegável A questão é justamente o que eu acho Que é o que eu já estava falando Domingo lá na palestra do teu evento Bitcoin ou nada É Qual é a legis... Por que as pessoas continuam legitimando o estado da força? Pra mim o estado é igualzinho à máfia A lei histórica e Platão Demonstraram formalmente 300 anos antes de Cristo pisar a terra Que a maioria das pessoas eram escravos pela própria natureza Claro, concordo É isso E é por isso que eu acho que a única coisa que ainda deixa o estado de pé E consequentemente isso tem a ver com as moedas fiduciárias É justamente a confiança que eles depositam Como se fosse uma obrigatoriedade seguir o que lhes foram ensinados nos últimos anos Vamos falar de um ponto Até a Primeira Guerra Mundial, você deve saber muito bem disso Primeiro e logo depois, antes da quebra de 29 Os principais estados do mundo, países do mundo Tinha um peso de mais ou menos 5, 6% do PIB Tamanho do estado frente ao PIB Hoje está na casa em 35, 60% do PIB A França tem 60%, é o maior estado do mundo frente ao PIB Você tem alguns países menores Hong Kong, Liechtenstein, Singapura Que tem 16, 17% do PIB O Brasil está beirando 40% do PIB Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Enquanto as pessoas legitimarem e acreditarem que o estado está dando alguma coisa de volta Eles não continuarão entendendo a grande parte da mensagem que o 381 fala Que a questão não é, compre Bitcoin para subir e ficar rico A mensagem que ele passa é muito mais profunda, não é isso? Não seja escravo pela própria natureza Não sustente puta Não sustente filho da puta As mães solteiras têm que permanecer solteiras, não é isso? Minha mensagem resta Ouve sustentar que saiba que está sustentando Não negue isso Tire o pão da sua mesa, do suor do seu trabalho Agora você não é obrigado a dar o suor do seu trabalho e dos seus ancestrais a vagabundo Derramar sangue de vagabundo Esse é o ponto, você não é obrigado É isso aí Exatamente Você não é obrigado Honre seus ancestrais Honre seu pai, sua mãe, seus avós Honre o sacrifício que eles Não dê o dinheiro deles a vagabundo Não tenha sua mão suja de sangue de aborto, castração de criança E só domia estupro de falsa acusação de estupro E a única maneira de fazer isso facilmente, de maneira barata É comprando Bitcoin Eu tenho um... Não, aí entra outro ponto Imagina eu, por exemplo Eu tenho uma empresa de investimentos E aqui é uma pergunta Porque nesse ponto talvez a gente tenha uma divergência A minha atividade número um É justamente cuidar de carteira de investimento de clientes Grande parte das pessoas não entendem Ou não conseguem pensar num mundo sem Estado Ou sem seguir as regras do que, pra mim, é ilegítimo Que é o Estado mafioso Como você acha que essas pessoas em D0 Estou falando hoje, tá? Não estou falando uma mudança de mentalidade O que essas pessoas pra você deveriam fazer com a carteira de investimento? Pensa um cara que tem, sei lá Dez, vinte milhões de reais O que esse cara faria? Não com a tua cabeça Mas no teu pensamento O que você acha que esse cara deveria fazer? Se ele considerar que Janja é uma presidente legítima Que Janja vai ser a próxima presidente, né? Vira a boca pra lá, Renato Não depende Se o cara fez o L Manda ele botar o dinheiro na poupança, velho O cara que fez o L Não, o cara que não fez o L Vai, o cara que não fez o L Ele merece o tesouro Não, o cara que fez o L merece Ele merece investir na Bovê Eu estava falando pra minha mulher esses dias Tem aquelas pessoas que, cara São escravos do próprio Estado Pela própria natureza Que o Estado mantém eles praticamente semi-analfabetos Esse cara não entende a mensagem Agora, um cara que estudou Que tem conhecimento e fez o L Desculpa, esse cara merece Aí é o que você está falando Eu vejo o inverso, professor Normalmente os caras mais humildes Aceitam mais a minha mensagem Do que os magnatas milionários É isso que eu estou querendo dizer Não, não, você entendeu errado O magnata milionário Esse merece Tem um artigo, inclusive Do Croessus Que é porque os Os yuppies vão ser os últimos A aceitar o Bitcoin O cara que é bilionário O cara que é magnata Ele acha que o sistema funciona pra ele Sim Pro juiz Sim A justa funciona? Ele chega no juizado lá E é respeitado ou não? Sim Agora, o frentista lá Se sofreu uma falsa acusação de estupro Ele tem como se defender Com a advogada a porra toda? Não, tá fudido O praça de polícia Sabe que não tem lei? Que ele prende o vagabundo O vagabundo tá solto em dois dias Ele responde cinco anos de pade Claro Lógico Concordamos Esse cara é muito mais vulnerável Ao gino-fascismo Ao estado de exceção As lorra toda Se vinha outro também É um só é bem-vindo É isso Não, concordamos Concordamos O pobre fudido Esse cara Ele tá numa situação muito pior Concordamos Eu digo a mesma coisa Que Jesus disse Venda tudo e me siga Venda tudo e me siga Eu não tenho carro Eu não tenho casa Eu não tenho ações Meu saldo é negativo em real Venda tudo e me siga Quem não deixe nada no Brasil Que você não esteja disposto a perder Isso é isso que eu digo Qualquer coisa desse país O cara fez uma fogueira em sua fazenda Ele disse que fez uma fogueira em sua fazenda Ele vai tomar sua fazenda Não é isso? Rapaz, já vi caso na Bahia De gente na fazenda Há 70 anos o governo dizendo Não, mas isso é uma reserva indígena Não, cara Mas eu comprei do governo do estado da Bahia Para o meu acel se foda Não é isso? Vai embora A Constituição de 88 fala que a propriedade privada é sua Desde que não sirva o interesse público Se serve o interesse público Ele dá preço na tua propriedade E te toma a propriedade Na Constituição Eu acho que você falou um ponto Desculpa interromper Você falou um ponto interessante Não deixe nada Desde que Ou o que você está disposto a perder Porque realmente o Brasil Até o passado é incerto Para a brasileira aqui O Pedro Malano Eles pegam até o passado E querem mudar O fundamento e o limite da propriedade privada Na Constituição brasileira É a função social da propriedade É isso? O que é a função social da propriedade? Eles chamam de interesse público O que é a função social da propriedade? É o arbítrio de um aspone Sim Sim Se você tem propriedade A razão de você ter a propriedade Até onde você pode ter a propriedade Eu tenho o dele aqui A razão que você pode ter a propriedade É a vontade de um aspone O nome disso não é propriedade A definição da propriedade Em todos os códigos Em todas as legislações Desde o código justiniano Isso que veio da praga de justiniano Que foi o que gerou a explosão do islamismo É a expressão plena de todos os direitos reais A propriedade vem de Deus É um mandato divino E da natureza das coisas Não existe propriedade real Onde existe propriedade Com o fundamento e o limite A função social Não é isso? Então não existe propriedade legalmente Nesse país Você pode ter um outro direito Agora você dizer que é Você não tem propriedade Seus filhos não são seus Sua mulher não é sua Sua mulher pode dizer Que não está molhada E dar as costas e ir embora Isso não tem nenhuma punição Seus filhos De 14 anos Quiser foder Dentro de casa Se você achar ruim Gritar Você vai preso Dando a bunda em sua casa Seu filho não é seu Sua mulher não é sua Sua casa não é sua Tem nada a ser nesse país Meu irmão Esse país não é seu Não é nosso E quem insistir Em deixar recursos Na mão No colo de comunista Vai acontecer o que? Quem botar poupança No colo do comunista Vai receber o que? A picanha sem a anha Não é isso? É isso Esse é um ponto Extremamente interessante Importante que eu concordo E eu falo com outro nome Nos meus vídeos Mas é isso A função social não existe Assim como interesse público Não existe A vontade do magnata Esse é o ponto Esse é o ponto Porque Primeiro de tudo Sob o ponto de vista lógico Talvez Nós estamos em 5 Aqui nessa sala 3 na mesa A gente não vai concordar O que a gente quer almoçar O que tomou e café O que você quer usar de roupa E é impossível então Meia dúvida de burocrata De plantão Decidiu que todo mundo Quer consumir amanhã Quando a gente não sabe Se a gente vai querer Outro café ou não Daqui 5 minutos Então isso aí É uma função social Ou interesse público Determinado por poucos Burocratas Que vão dizer Que é sempre pro seu bem Pra que você vire Uma máquina Uma agência de publicidade Deles Pra que você Pra que eles possam Subir impostos E dizer que estão Legitimados Pra que você Financie as causas deles E volta No que ele está falando E tem a maior definição E desculpa Me estender Já te passo a palavra Tem a maior definição Do Alberto Berengas Linte Que é o economista argentino Que eu gosto muito Que o Milley cita Em que ele fala O conceito de liberdade O liberalismo Pra ele é O respeito irrestrito Ao projeto de vida Do próximo Respeitando a vida A liberdade A propriedade privada E que tem como Instituições principais O mercado livre De intervenção estatal A livre concorrência A divisão do trabalho E a cooperação social Então eu não posso Interferir na tua vida De forma coercitiva E agressiva Te obrigando A financiar minha agenda Não faz sentido É o que a porra do Estado Faz diariamente E volto na pergunta Da palestra Que eu fiz domingo Lá pra ele Por que legitimamos Essa merda Dessa máfia A porta A maioria prefere A porta estreita Ou a porta larga Depende Na entrada Ou na saída É Perguntaram a Deus Se a maioria vai ser salvo E ele disse que A casa do meu pai É como o casamento Do filho do rei Não é isso? Sim Tem uma porta estreita A maioria que é estreita Ou a larga A maioria que é a facilidade A maioria que é larga Justamente por ser Por entrar todo mundo Que é justamente A causa dos benefícios sociais No Brasil A porta é larga De entrada E zero porta de saída Pra você ficar Naquele bolsão Dependente A maioria das pessoas São escravos Pela própria natureza Eu não estou falando Aqui pra maioria Qual o canal Mais seguido do Youtube No Brasil hoje? É um canal como esse De investimento De comprador Não é um canal De consumo De putaria De baixaria É isso A maioria das pessoas Deulane Tem sei lá Milhões E nego esperando A porta da cadeia Lá pra mulher É isso que eu estou dizendo A gente não precisa Salvar todo mundo Pra gente Pro Bitcoin vencer Pra acabar Essa imundice A gente só precisa De 1% das pessoas Aceitarem Só que tem que ser 1% top de produtores É isso Satoshi Nakamoto É John Gaut Satoshi Nakamoto Tem um poder É John Gaut Ele trouxe a arma John Gaut A revolta de Atlas É isso Ele trouxe a arma A criptografia Foi usada como arma Em todas as guerras Relevantes Tipo 5 mil anos Satoshi Nakamoto Nos deu a arma Pra destruir Todas as ditaduras Do mundo Sem dar um tiro Sem violência É só você não colaborar Com essa desgraça Com Bitcoin Eles podem te matar Eles podem te prender Mas aí não tem como Lhe roubar um real Nunca Nunca haverá menos De 23kg de ouro Pra cada Bitcoin Quanto é que vale 23kg de ouro Magnata? Quanto é que vale A grama do ouro? Quanto é que vale 23kg de ouro? Mais ou menos E quanto vale 23kg de ouro? 23kg vezes... 23.000 vezes 400 Não é isso? Isso Quanto é? Pois é Esse é o valor do Bitcoin Se ele valesse o preço do ouro Mas o Bitcoin Não vai valer Só o preço do ouro O Bitcoin não vai só Substituir o ouro O ouro valia O market cap do ouro Era o valor de todas as fiat Em 71 Hoje em dia É menos de um décimo O ouro já foi pesadamente Demonetizado Se você quiser fazer Sua conta de valuation Do Bitcoin Nakamoto portfólio Só pra o Bitcoin Bater o valor do ouro Ele tem que subir Quase 20 vezes E a tendência É que ele valha Muitas vezes mais Tubarões Se vocês quiserem ver Cotação de ações De fundos imobiliários De BDRs ETFs Criptomoedas Você consegue ver Através do site Do Investidor 10 A plataforma completa Tem diversos rankings Também Maiores lucros Maiores ROIs Empresas que pagaram Mais dividendos Nos últimos 12 meses É uma plataforma completa E você consegue Gerenciar sua carteira O QR Code Tá aqui na tela Só você acessar Ou no link da descrição Aqui do vídeo também Também E aí Obrigado.